Pois é, pessoal, os líderes da América Latina fizeram mais um apelo pela moeda única na América Latina. Vamos entender por que agora, do nada, depois que Lula ganhou no Brasil, esse pessoal resolveu se arvorar a fazer moeda única na América Latina. E será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Essa notícia foi sugerida por FBC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu neste caso? Houve um encontro de ex-presidentes da América do Sul. E esses ex-presidentes da América do Sul fizeram um apelo aos atuais presidentes da América do Sul, inclusive ao Lula, que não é presidente de porcaria nenhuma até o momento. A carta diz o seguinte. Estimados Alberto Fernandes, Luiz Arce, coisa e tal, Lula, e bota o nome dos outros presidentes da América do Sul aqui. Somos um grupo de ex-presidentes, chanceleres, ministros, é o Foro de São Paulo. Olha só a galera, olha a pinta da galera. Erro Morales, Dilma, Cristina Kirchner, aquele cara socialista do Uruguai. Enfim, é só a galera soça do Foro de São Paulo. Então não é grupo de ex alguma coisa, não. É pessoal do Foro mesmo, do grupo de Puebla, do Foro de São Paulo. É a esquerda derrotada latino-americana. A esquerda que só traz tragédia para a América Latina. Então, nos anima a necessidade de deixar para trás uma história de sonhos desfeitos, promessas quebradas e oportunidade perdida. Ou seja, cagamos no pau. Fizemos muita merda na América Latina. É por isso que os países estão todos quebrados. Comunismo não funciona, não tem como funcionar. É isso que eles estão dizendo aqui. Aí vem a parada. Ah não, porque uma pandemia que açoita o mundo há quase três anos, a guerra na Rússia e na Ucrânia. Ou seja, a culpa não é do socialismo, não. A culpa é dessas outras coisas todas. A não ser quando é Bolsonaro. Quando é Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. Mas quando é dos países amigos da América Latina, a culpa é dessas outras coisas todas. Não tem nada a ver com o socialismo. A gente já sabe como funciona isso. Não preciso explicar isso para você. Vamos combinar. Você já sabe como é que funciona. A globalização que se organizou até os dias de hoje está em dúvida. E também são as velhas formas de integração assimétrica entre países centrais e periféricos. E não sei o que é lá, não sei o que é lá. A hegemonia norte-americana está desafiada pela emergência da China. Nação milenar governada de maneira centralizada. Ou seja, estão dizendo aqui, olha só, esse pessoal gosta do jeito como a China é governada. Para você ter uma ideia disso daí. A China, a economia está desabando, a inflação está subindo, comendo solto lá. O pessoal está tendo que fugir de posto de lockdown, de covid, sendo tratado de forma absurda por lá. E esse pessoal acha que isso é bom. Eles estão achando que a China tem alguma chance de bater nos Estados Unidos. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. A China realmente é um caso de sucesso inegável. Por quê? Porque foi um país muito grande, que foi durante muito tempo seguro pelas travas do comunismo na época de Mao Zedong. Quando Deng Xiaoping assumiu o país, resolveu abrir a economia. E aí realmente você teve um crescimento muito grande. Foi uma coisa muito positiva para a China. Só que isso não quer dizer que seja um sucesso do comunismo, de forma alguma. Foi um sucesso apesar do comunismo. E chegou no limite. Justamente porque, como você tem essa estrutura centralizada de política, você acaba tendo um limite no que o mercado pode fazer. Liberdade é sempre liberdade de todas as coisas. Não existe liberdade econômica sem liberdade social. Não existe liberdade social sem liberdade econômica também. A verdade é essa. A gente até coloca no diagrama de Nola ali como se fossem os extremos e coisa e tal. Mas a gente sabe que na prática a coisa só funciona de forma integrada. Liberdade é liberdade. Ditadura é ditadura. Não é o governo que resolve nada. O governo só atrapalha. Mas esse pessoal aqui não. Esse pessoal aqui acha que não. Tem que ter uma unidade centralizadora. E repara, isso é muito importante. Estão falando em ter uma moeda centralizada. E falando já em uma grande nação governada de forma centralizada. Ou seja, eles estão dizendo aqui mais do que meramente a moeda centralizada. Aquilo que eu falei pra vocês. Como é que a esquerda vai se manter no poder? Eles sabem que não conseguem se manter mais no poder na era da informação descentralizada e distribuída. O que eles querem fazer é a ursal, que é aquela piada lá do Cabo Daciolo, mas que tudo indica o caminho que eles estão ligando mesmo, querendo fazer um grande paizão socialista controlado de forma ditatorial pelos socialistas latino-americanos. Imagina a tragédia disso, né? É o que eu falo pra vocês. Eu fico tranquilo, porque eu sei que isso aqui não vai vingar. Mas que realmente é uma coisa preocupante o caminho que esse pessoal quer fazer é sem dúvida alguma, né? Aí ficam chorando mais as pitangas deles aqui, coisa e tal, dizendo que a Covid atrapalhou a América Latina. Mas Bolsonaro não. Bolsonaro foi culpado pela Covid. A Covid não atrapalhou o Bolsonaro. Segundo eles estão dizendo aqui, só atrapalhou o resto da América Latina toda. Bolsonaro foi ele que causou a Covid, pelo que o pessoal tá falando aqui. A impressão que dá é essa, né? Impressionante. Aí eles estão falando aqui no final que a ideia é justamente você ter um bloco com os países da América Latina e com uma moeda única, né? O famoso Unasul aqui, que tinha essa ideia, né? Então, especificamente, deve-se garantir o pluralismo e sua projeção além das afinidades ideológicas e coisa e tal. Não, porque temos que aprender com a comunidade europeia. Caramba, que pluralidade ideológica tem na comunidade europeia? É um bando de socialistas ali com dois ou três escapando do socialismo? Que coisa absurda isso, né? Substituir a regra de consenso que acaba tendo efeito paralisante por um sistema de tomada de decisão em quóruns diferentes, dependendo das questões a serem resolvidas. Ou seja, eles querem que, no final das contas, tenha um comando central da América Latina. Caramba, meu amigo. Priorizar a implementação de agendas de questões prioritárias. Plano de autossuficiência sanitária. Acordo para facilitar a imigração ordenada. Programa integrado para enfrentar mudança climática. Hum... A criação de um grupo de trabalho para avançar em direção ao sistema financeiro comercial com vistas à integração monetária quando permitir. Ou seja, o que eles querem é isso daí. Ex-presidentes, chanceleres, um monte de sócia. Não tem uma pessoa que salva, que só tem socialista. Não tem uma pessoa nessa história toda aqui. Enfim, é aquilo que eu falei para vocês. Essa ideia de ter uma moeda única na América Latina não seria, por si só, uma má ideia. Por quê? Você tendo uma mesma moeda numa região grande, você tem como fazer negócio com mais pessoas. Então, facilita o negócio. Tudo que facilita as pessoas fazerem trocas entre si, comprarem, vender as coisas, seria algo positivo. Ajuda a economia. O problema é que não é isso que eles querem aqui. O que eles querem aqui, eles deixam muito claro, é que, olha, estamos todos quebrados devido à pandemia e à guerra na Ucrânia e sei lá o quê. Então, a gente precisa de ajuda do Brasil. O Brasil, como manteve a sua moeda valorizada nesse meio tempo, conseguiu uma certa estabilidade monetária. Nem foi essas coisas todas. Eu não estou dizendo que foi sucesso, nota 10. Mas, bem ou mal, conseguiu se manter melhor do que o resto do continente. Aí, o que eles querem? Fazer a moeda única. Pra quê? Porque o Brasil vai acabar bancando esse pessoal. O que acontece na Argentina, que acontece em tantos outros países? O que realmente causa a miséria nesses países? Não é Covid, não é Rússia, não é Ucrânia, não é nada. É o fato de que o governo deles gasta mais dinheiro do que consegue arrecadar. São governos intervencionistas que querem contratar muita coisa, querem pagar muitos funcionários públicos e coisa e tal, e não tem dinheiro pra isso. Aí, o que eles fazem? Eles imprimem dinheiro. dinheiro, como a gente já explicou aqui inúmeras vezes, no momento que você imprime dinheiro, o dinheiro vale menos. Porque agora você tem... O dinheiro em si, ele não vale nada por si só. Ele vale por aquilo que você pode comprar com ele, que você pode fazer com ele. Então, você pode entender que o dinheiro todo que você tem no mercado é mais ou menos equivalente à quantidade de coisas, bens e serviços que tem pra vender nesse mercado. É uma analogia isso, tá? Não é exatamente isso, não. Tem umas detalhes aí, velocidade do dinheiro, não sei o que lá, mas dá pra entender dessa forma. Você tem... Tudo que você tem pra vender e comprar no mercado é correspondente à quantidade de dinheiro que você tem circulando. Se você aumenta a quantidade de dinheiro circulando, mas as coisas que são oferecidas no mercado continuam sendo as mesmas, você acaba agora tendo mais dinheiro pra cada coisa e cada serviço, pra cada produto e cada serviço. Ou seja, isso é a inflação. É por isso que imprimir dinheiro gera inflação. Sempre gera inflação. Não tem como assim... Ah, não, mas a culpa é do comerciante que aumenta o... Não, o valor já mudou. No que você imprimiu dinheiro já houve a inflação. Não tem o que mudar nisso daí, né? Então, esses países todos quebram suas economias devido a esse truquezinho de imprimir dinheiro mais do que pode, porque todos eles querem torrar a grana, querem ajudar os amiguinhos, querem dar dinheiro pros empresários, pros amigos e coisa e tal. Aí ferram os países e acabam nessa merda que todos eles estão, que é inevitável no caso de governos socialistas. E, infelizmente, nós já estamos indo pra esse mesmo caminho, né? A verdade é essa. Mas eles querem aproveitar justamente o Brasil, que ainda tá um pouquinho melhor, pra ajudar essa galera. Parabéns a você que votou no Lula, depois faz o L aí quando faltar dinheiro pra você. Fique sabendo que tá ajudando aí o Evo Morales ou a Cristina Kirchner a se reeleger lá no país deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.